Estamos na contagem regressiva para um dos eventos mais esperados, a Copa do Mundo. Essa é a primeira Copa que acontece no Oriente Médio e o Catar vai sergiar o campeonato. Dessa vez, a Copa vai ser no final do ano, por causa das altas temperaturas que o Catar enfrenta no meio do ano. Assim, a Copa do Mundo vai começar no dia 20 de novembro, com a sua final marcada para o dia 18 de dezembro, completamente diferente das outras. E, como já era de se esperar, o Catar, com a sua arquitetura ousada, não podia deixar de surpreender a gente com seus estádios. Então, se você gosta desse tipo de curiosidade sobre arquitetura, fique com a gente até o final do vídeo que você vai descobrir algumas coisas incríveis sobre esses estádios. E, por favor, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, vamos lá! O primeiro estádio que a gente vai falar é o Albati. Esse estádio é um dos mais legais porque ele foi inspirado nas Tendas Nômades, e ele também é um dos maiores dessa Copa. Vai abrir até 60 mil pessoas, além de receber a abertura da Copa. Esse estádio foi assinado pelo escritório Albert Speer e fica localizado na cidade de Alcor. O projeto, tipo uma concha simétrica, homenageia a história do país e destaca a cultura e as tradições locais, fazendo menção às tendas beduínas. A cobertura dos assentos é removível como uma tenda nômade, reforçada pela sua cor vermelha. Na parte externa, as linhas pretas e brancas no sentido horizontal, se contrapondo, fazem referência aos símbolos usados pelos povos antigos para comunicar qual era a sua tribo. A estrutura começou a ser feita em 2015 e foi inaugurada em 2021. Em janeiro de 2020, a obra recebeu Certificados de Sustentabilidade, Gestão de Construção e Eficiência Energética. Outra questão que chama atenção é a sua conectividade com diversos sistemas de transporte, facilitando o acesso ao público. Depois da Copa, a tenda será retirada e entregue a países menos desenvolvidos que precisam de mais infraestrutura no esporte. E para finalizar, uma curiosidade muito legal desse estádio é que dentro dele tem um luxuoso hotel com varandas com vista para o campo. O estádio Al-Janob começou a ser projetado em 2013 pelo escritório Zahadid e tem capacidade para 40 mil pessoas. Esse estádio fica na cidade de Al-Wakra e o seu projeto é inspirado na história da cidade, marcada pela tradição dos mergulhos apanhadores de pérolas, pescadores e barcos veleiros. Por isso, o estádio tem um design futurista que faz referência às velas dos tradicionais barcos Joe. Outro ponto de destaque é o zigue-zague das suas costuras, que foi inspirado nas formas de caligrafia árabe. O local foi inaugurado em 2019 e receberá partidas até as oitavas de final. Depois da Copa do Mundo, a capacidade desse estádio vai ser reduzida para 20 mil pessoas, já que os outros 20 mil assentos vão ser doados para projetos desenvolvidos em favor do futebol. E para garantir o seu uso no longo prazo, estão sendo desenvolvidas unidades de recriação, escola, espaços de eventos, pistas de ciclismo, hipismo e corrida nos arredores do estádio. O próximo estádio da lista é o Alto Mamá, que é mais um design que homenageia a cultura árabe, mas dessa vez, a partir da sua fachada, com seus padrões têxteis de um gafia, que é uma espécie de touca usada pelos homens muçulmanos. O projeto é do escritório Árabe Enjari Burau. O estádio está localizado a 12 quilômetros de Doha, a capital do país, possui uma capacidade para 40 mil pessoas e receberá jogos até as oitavas do final, bem menores do que os estádios que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. O estádio foi inaugurado em 2021 e os profissionais envolvidos no projeto garantem a economia de 40% a mais de água do que um estádio convencional, fazendo reutilização da água para irrigar as áreas verdes. Árvores nativas cobrem a maior parte da paisagem, com 50 mil quilômetros quadrados de áreas de parque integradas ao estádio. Além disso, a climatização interna do estádio chega a 18 graus, lembrando que do lado de fora pode estar a quase 50. O estádio Ahmad Bin Ali tem capacidade para quase 45 mil pessoas e tem uma fachada ondulada. Esse estádio foi assinado por três escritórios e fica na cidade de Al-Hayam. Sua fachada ondulada é feita com paredes que fazem menção a diversos aspectos da cultura, como a importância da família, a beleza do deserto, a flora e a fauna nativas e o comércio local e internacional. Ele foi inaugurado em 2020 e já é conhecido como Portal do Deserto. O estádio Education City fica na cidade da educação e fica envolto por diversas organizações educacionais e esportivas que ficam em Doha. A estrutura comporta mais de 45 mil pessoas e tem um design assinado pelo escritório Fenric E. Rebarwin. Durante a sua construção, os escavadores descobriram rochas datadas de 20 a 30 milhões de anos atrás. Isso se forçou a cavar mais de 17 metros para baixo até que o campo ficasse no nível do mar, onde as temperaturas são mais frescas. A fachada apresenta padrões triangulares, fazendo uma releitura dos padrões arabescos tradicionais. O estádio foi inaugurado em 2020 e logo começou a ser chamado de Diamante do Deserto, pelos seus recortes na estrutura que parecem faces de um diamante. O estádio 974 também fica localizado em Doha e foi assinado pelos mesmos arquitetos do estádio Education City. Ele tem capacidade para 40 mil pessoas e o seu nome carrega umas curiosidades muito interessantes. O design do estádio foi inspirado no comércio internacional e na navegação marítima do país. O estádio 974 tem esse nome porque essa é a quantidade de containers usados na construção. 974 também é o código de discagem do país, Qatar. Essa construção foi inaugurada em 2021 e depois da Copa ela vai ser totalmente desmontada para ser usada como um empreendimento beira-mar pela comunidade. O estádio Caribe Internacional foi inaugurado em 1976 na cidade de Al-Rayam e já decidiu diversos jogos importantes, como a Copa do Golf de 1992, a Doha Grand Prix de 1997, os Jogos Asiáticos de 2006, os Jogos Pan-Árabes de 2011, a Copa da Ásia de 2011, o Campeonato Mundial de Atletismo de 2019 e a Copa do Mundo de Clubes de 2019. A sua ampliação para essa Copa aconteceu em 2017, quando ele passou a ter capacidade para 40 mil pessoas e o escritório que assinou foi o Aspires Zone Foundation. E o estádio do final da nossa lista também é o estádio do final da Copa do Mundo de 2022. Esse estádio também fica próximo à Doha, com uma distância de 15 quilômetros e ele é o estádio com maior capacidade dentre todos os estádios da Copa do Catar, com capacidade para 80 mil pessoas. Esse foi um projeto do escritório Foster Mais Participações e sua obra foi inaugurada no final de 2021 e também é conhecido como Icônico de Lucélia. Seu design é inspirado na interação de luz e sombra que vemos na lanterna FANAR. A forma estrutural e a fachada repetem os motivos de peças artísticas e do mobiliário presentes na cultura árabe desde suas primeiras civilizações. Após a final da Copa, 20 mil assentos serão retirados, dando lugar a um centro comunitário multifuncional, com escolas, lojas, cafés, clínicas de saúde e instalações esportivas. E como disse o seu criador, nossa ambição era criar uma forma marcante, ainda que simples, que refletisse a função do edifício, respondesse ao clima do Catar e aumentasse o aspecto teatral do evento. A experiência de chegada é intuitiva e imersiva. Os espectadores embarcam entre duas camadas de assentos que foram intencionalmente comprimidas para aumentar a sensação de drama à medida que emergem na generosa área de assentos inundada de luz natural. E aí, o que você achou dos estádios da Copa? Qual desses é o seu favorito? E quem daí que está assistindo esse vídeo vai até o Catar assistir algum jogo da Copa? Deixa aqui nos comentários, a gente vai adorar saber e conversar. E por favor, depois que voltar, volta aqui e comenta para contar como é que foi essa experiência. Então, pessoal, muito obrigado por ter continuado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!